E você é a rainha do amor E você é a rainha do amor Você me fez feliz Você me trouxe a paz Eu tenho o seu amor Meu bem, não sofro mais Iemanjá é a rainha do mar E você é a rainha do amor Iemanjá é a rainha do mar E você é a rainha do amor Você juntinho a mim Meu mundo é de alegria Eu sou feliz e canto assim É tudo que eu queria Iemanjá é a rainha do mar E você é a rainha do amor Iemanjá é a rainha do mar E você é a rainha do amor Iemanjá é a rainha do mar E você é a rainha do amor Iemanjá é a rainha do mar E você é a rainha do amor Iemanjá é a rainha do mar E você é a rainha do mar E você é a rainha do mor